Imagina só você estudar Medicina de graça, sem precisar fazer vestibular e ainda por cima em uma das melhores universidades da América Latina. Pois é, isso é verdade e não é nenhum programa de bolsa. É o curso da Universidade Buenos Aires. Essa universidade é um motivo que leva muitos brasileiros a fazerem Medicina na Argentina. E nesse vídeo a gente vai te contar tudo o que você precisa saber para seguir esse caminho também. O primeiro ponto que você precisa saber é que como a Argentina é um país do Médico Sul, você precisa somente do seu RG para entrar lá ou qualquer outro documento de identificação brasileiro com foto. É isso mesmo, você não precisa nem do seu passaporte e esse também é um dos motivos pelos quais muitos brasileiros vão estudar Medicina no nosso país vizinho. Mas para você poder estudar nas universidades argentinas, não é somente o seu RG que vai ser necessário. Você também vai precisar levar o seu diploma de ensino médio e o seu histórico escolar. E mais ainda, todos esses documentos vão precisar ser reconhecidos pelo Ministério da Educação da Argentina. E para fazer isso, você vai precisar acessar o site do Ministério para agendar um dia e horário. É importante você saber que esse procedimento é presencial. Ou seja, não é somente fazer um upload pela internet. Você vai precisar levar os seus documentos lá presencialmente para eles serem reconhecidos. E é importante também que você saiba que esse processo pode demorar bastante tempo. Então é legal se programar com alguns meses de antecedência. Outra coisa que você vai precisar para estudar Medicina na Argentina é um certificado de proficiência espanhol. Até porque lá todas as aulas são ministradas nesse idioma. E se você acha que, bom, consegue assistir todas essas aulas somente falando português, você está enganado. E é melhor você não descobrir isso somente quando as aulas começarem. Existem diversos certificados de proficiência espanhol. E é legal você investigar antes qual que é aquele exigido pela universidade que você pretende cursar. Isso é bem importante porque, numa mesma universidade, diferentes faculdades exigem diferentes níveis de proficiência em espanhol. Então é bem importante que você saiba exatamente o que você está buscando. Mas via de regra, você provavelmente vai necessitar de um certificado equivalente ao nível B2 do quadro comum de referência europeu. Só para você ter uma ideia, para ingressar no ciclo básico comum da Universidade de Buenos Aires, você pode ter um dos seguintes certificados. O CELO, que significa o Certificado de Espanhol Língua e Uso em níveis intermediário ou avançado. O CL, nas modalidades B5 ou Global B2. Ou o CEM, que significa Certificado de Espanhol Intermediário. Esse ciclo básico comum é onde, aliás, você vai começar a estudar se quiser cursar Medicina na Universidade de Buenos Aires. Ele é um conjunto de matérias para todos os estudantes que desejam ingressar em alguns cursos de graduação da UBA antes de continuar os seus estudos. Outras universidades públicas da Argentina também têm cursos parecidos. Mas a sigla CBC, ou Ciclo Básico Comum, é normalmente utilizada para se referir aos cursos da UBA. Essas matérias do Ciclo Básico Comum, na realidade, são realizadas fora do campus da UBA. E quando você está se inscrevendo para essa universidade, você também precisa se inscrever para esse ciclo básico. O período de inscrições vai de outubro a novembro para quem quer começar a estudar no início do ano. E de junho a julho para quem quer estudar no segundo semestre. Também dá para se inscrever na segunda chamada, que é entre fevereiro e março. Só que você precisa ter em mente que quem se inscreve primeiro tem preferência em relação às vagas. E para você se inscrever, você vai precisar levar os documentos do seu ensino médio já reconhecidos pelo Ministério da Educação da Argentina, o seu certificado de proficiência em espanhol, o seu documento de identificação com foto e também uma foto 4x4. No total, são seis matérias que você vai cursar ao longo de um ano. Duas delas são comuns a todos os cursos da UBA. São as matérias de Sociedade, Estado e Introdução ao Pensamento Científico. Das outras quatro, duas são disciplinas mais básicas e duas são específicas para o curso que você vai querer fazer. Por exemplo, se você quiser fazer Medicina, você vai precisar estudar Matemática, Química, Introdução à Biologia Celular e Introdução à Biofísica. Além das duas outras matérias que a gente já citou. Então é só você concluir essas seis matérias que você vai entrar oficialmente na Faculdade de Medicina da UBA. É simples, mas não significa que seja fácil. As matérias desse ciclo básico comum exigem bastante dedicação. E fazer tudo isso ainda em espanhol pode demandar mais dedicação do que você imagina. Isso tudo porque cada matéria do CBC tem duas provas. Para passar na matéria, você precisa ter uma média sete dessas duas provas, mas não pode tirar menos que sete em nenhuma delas. Ou seja, se você tirar nota 10 na primeira e 6 na segunda, embora sua média final fique acima de 7, você tirou nota 6 em uma delas. Então você reprovaria. As aulas normalmente têm 4 horas de duração e não acontecem todos os dias. Mesmo assim, é importante que os alunos estudem todos os dias. Até porque lá, a ideia é que os alunos já cheguem com conteúdo estudado. E assim, o professor já começa a sua aula, pedindo para que os alunos comentem coisas sobre o assunto. E só depois é que ele vai abrir para dúvidas. Durante os primeiros anos do curso, as avaliações são divididas em três etapas. Uma prova de múltipla escolha, uma etapa com questões discursivas e uma prova oral. A duração total do curso é de sete anos. E depois desse período, o estudante ainda precisa passar pelo menos seis meses trabalhando como interno de um hospital para então se formar como médico. Esse prazo é equivalente ao que os médicos brasileiros precisam fazer na residência também. Então, se você for estudar medicina na Argentina, passar por todos esses sete anos de curso, trabalhar seis meses no mínimo como interno de um hospital, você vai ter experiência suficiente para se formar como médico na Argentina. Agora, se você quiser voltar para o Brasil para trabalhar como médico aqui, você vai precisar revalidar o seu diploma. Mas isso é assunto para um outro vídeo nosso. Agora, a gente já falou tudo o que você precisa saber para estudar medicina na Argentina. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like, deixar o seu comentário com a sua sugestão de conteúdo que você quer ver por aqui e também... Assinar o nosso canal. Adios.